Agora um alerta à população. Uma pessoa em Nova Friburgo que ainda não foi identificada está utilizando o nome do Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus, para arrecadar dinheiro. Nossa equipe conversou hoje com o presidente da instituição que falou um pouco mais sobre esse assunto. Confira. Quero alertar a população, a comunidade inteira, principalmente aqueles que colaboram diretamente conosco. Nós conseguimos detectar, fomos informados de pessoas que estão utilizando, através do telefone, através do processo de rifa, usando o nome do Laje para essas atividades. Então eu queria alertar a comunidade que caso seja abordado por esse tipo de solicitação, que não aceite, entre em contato conosco, nós não estamos ligando para as pessoas diretamente, nós não fazemos rifas e caso de dúvida, ligue para o Laje, ligue para o Laje. Nosso telefone, nós temos dois números aqui à disposição, os números são 2522-5130, e 2522-7102. Liguem para a gente, tente recolher informações para que nós possamos tomar realmente uma providência sobre isso. Então fico alerta. Eu sei que a vontade de ajudar é muito grande e tal, mas tomem cuidado, tomem cuidado porque as pessoas estão utilizando o nome da instituição. E Rogério, já aconteceu casos como este aqui no Laje? Sim, nunca com tanta intensidade, mas já fomos vítimas de outros processos, mas nunca levamos nem muito a sério porque eram coisas pequenas, coisas insignificantes. Mas agora parece que a pessoa ou as pessoas estão realmente voltadas e com uma atenção específica em cima da instituição. Talvez até pelo destaque que está ganhando na mídia, a ação, o trabalho dentro da instituição, e isso pode estar despertando nas pessoas a possibilidade de levantar um dinheiro ou de fazer uma ação ilícita em cima do nome da instituição. E como você falou, a instituição não trabalha com rifas ou nem ligando para a casa das pessoas. Vocês trabalham de que forma? Nós temos um sistema de carnês onde você pode se associar ao Laje e pagar diretamente nas contas do Laje através do código de barro, ou seja, em qualquer estabelecimento bancário ou nas casas lotéricas, fazer essa contribuição mensal. Então basta ligar para o Laje ou vir ao Laje, é bom para aproveitar para conhecer também a instituição. Vem aqui, faça seu cadastro, você vai receber pelo correio, nós podemos entregar pessoalmente os carnês. E caso queira fazer um depósito para a instituição, quando fizer o número da conta, confirme se realmente o depósito está entrando em nome da instituição para que não haja um problema de pensar que está ajudando o Laje e não está. E providências já foram tomadas no caso? Vocês já foram na polícia e já denunciaram os casos? Já foram tomadas as providências devidas através do pessoal que trabalha no jurídico aqui na instituição e fico alerta, não só em nome do Laje não, mas das outras instituições de Friburgo também. Porque a pessoa que está usando o nome do Laje pode também estar usando o nome de outras instituições e a gente nem está sabendo. Então fico um alerta para a comunidade. Caso de depósito principalmente em conta, confirme realmente o titular da conta. Nós só aceitamos depósito em nome da instituição, Lar, Abrigo, Amor a Jesus. Então confirme para que os cuidados e as precauções sejam tomadas.